Estamos de volta com a confirmação de que a polícia prendeu o suspeito de matar o motorista de aplicativo Aldenis da Silva, de 26 anos. Nathanael Pereira Barros estava andando pelo centro de Itaguatinga quando foi localizado e levado para a 12ª Delegacia de Polícia em Itaguatinga. A prisão temporária dele tinha sido decretada ontem. Aldenis foi assassinado no início desse ano. Ele desapareceu no dia 3 de janeiro. O corpo dele só foi encontrado 15 dias depois, às margens da BR-070. A Polícia Civil vai começar agora a segunda etapa de investigação para saber se outra pessoa participou do crime também.